Vlog do dia que eu finalmente conheci a Nina Secrets E mais do que isso, a gente se maquiou juntas Olha a minha carinha de felicidade A ideia aqui é vocês conhecerem os produtos Então se quiser ir misturando, pode misturar Esse encontro rolou no bom estilo Maquia e fala E a gente só usou produtos da linha Nina Secrets by Eudora Hoje a gente vai usar aqui a Daily Tint Mas vou falar um pouquinho da Hydra Glow Pra quem não conhece Que é uma base super hidratante Diminosa É, é uma base favorita Ai, que legal Não é Mas eu quero também pregar aqui a palavra da Daily Tint Eu amo as duas igualmente, são as minhas filhas Mas desde que a Daily Tint lançou Ela tem sido a minha base do dia a dia Diferente da Hydra Glow, ela tem um acabamento semi-mate Que não é aquele mate Seco, estubicado Não, ela fica super bonita na pele Tem uma cobertura média que dá pra destruir Ela tem FPS Enfim, ela tem muitos ativos legais Pra mim, pro dia a dia, é aquela base rápida A base Daily Tint realmente é excelente pro dia a dia Mas eu aproveitei pra testar esse pincel Kabuki Que eu ainda não conhecia E nossa, como ele deixou a base bonita Deixou um acabamento bem uniforme e polido, sabe? E ela é levinha, mas olha, já cobriu bem aqui Minha olheira já deu uma minizada Temos a Luminous 2 Que é essa maravilha aqui Nos olhos também fica a coisa mais linda Esses pães aqui, bem quentes Eu escolhi usar a Luminous 1 Que é a minha paleta facial multifuncional favorita É a paleta que eu mais uso Quem me acompanha aqui sabe E eu usei tanto no rosto quanto nos olhos Taca blush, taca blush Blush é tem que pode Porque a nossa ideia é trazer paletas colecionáveis Então a cada ano a gente traz uma cor diferente No mesmo formato Essa a gente pensou Pô, a gente precisa de uma caixinha, né? Um cartucho especial pra mostrar a paleta A embalagem Então a gente trouxe aqui os swatches das sombras E ficou muito legal Quer deixar uma blogueira feliz? Coloca um lançamento na mão dela Eu amei essa paleta Eu não usei ela hoje, mas calma que em breve tem resenha Eu queria ter feito antes e depois Tipo, sempre Agora eu tô com sempre Olha, é super preto, né? A gente acabou de abrir Ela já tá entregando todo o resultado Ali eu tava falando da máscara de cílios super ampla Que ela dá um alongamento e curvatura nos cílios de primeira E depois eu apliquei o gloss no tom topázio Adorei essa experiência Quem é fã de maquiagem e cresceu aprendendo a se maquiar no YouTube Vai entender toda essa minha animação ao conhecer a Nina Secret Ela é um amor super educada, muito atenciosa com todo mundo Então eu só fiquei ainda mais fã Teve o nosso momentinho fotos Então foi quando a gente pôde se falar um pouquinho melhor E depois eu fiz umas biscoitagens Pra mostrar o resultado da maquiagem, né? Muito obrigada a Época Cosméticos pelo convite Foi super divertido E todos esses produtos da linha Nina Secrets By Eudora Vocês encontram online no site da Época Cosméticos, tá bom? É só vir aqui nesse arroba que eu vou deixar aqui na legenda Um beijo e tchau, tchau! Tchau!